Oi pessoal, tudo bem? Eu vim trazer uma novidade muito bacana para vocês hoje. Como vocês já sabem, segundo a imigração, quando o aluno vem para a Irlanda com um pacote de intercâmbio, ele precisa contratar o seguro Learning Protection também, que é um seguro que garante que a sua escola venha fechar inesperadamente, então você já está protegido. A novidade que eu venho trazer para você hoje é que, a partir do momento que você quitar o teu curso, ainda no Brasil, antes de embarcar, você já tem esse seguro te protegendo caso aconteça alguma coisa com a escola. Então agora, a partir do momento que você quitou o seu curso, você já está protegido, já está assegurado com o Learning Protection. Bacana, né? Comenta aqui o que você achou da novidade.